Natal. Fazem-se árvores, ligam-se luzes. Não há melhor lugar do que nossa casa para as festas. Um empolgante período de presentes e festas de que só os sovinas não gostam. Mas onde começou essa tradição? Por que penduramos meias? Quando começamos a cantar cânticos de Natal e a decorar árvores? Como o Papai Noel acabou usando vermelho, um trenó e oito pequenas remas? Há histórias ocultas atrás de nossos hábitos modernos. Umas são obscuras e místicas. Outras são só para ganhar dinheiro. Então, prepare-se para a verdade por trás das festas que adoramos. Esta é a verdadeira história do Natal. A verdadeira história do Natal. Já é quase Natal de novo. A temperatura cai, blocos de neve caem e as cidades grandes e pequenas parecem começar a se enfeitar cada vez mais cedo. O período das festas começa na maioria dos lugares depois do Halloween. E isso porque é um enorme negócio no país inteiro. O gasto com efeitos de festas e presentes se eleva a 15 bilhões de dólares por ano. Há um Papai Noel em cada shopping de costa a costa, com um trenó cheio de brinquedos e há luzes. Muitas e muitas luzes. Gostamos de luzes como crianças. Todos nós já entramos no carro da família e saímos para a cidade para ver as luzes. A Becra Light Industries é uma das maiores empresas de enfeites para as festas dos Estados Unidos. Seus projetistas e artesãos criam os mais atraentes motivos natalinos para praças públicas e shopping centers do país todo. Gostamos de grandeza, entende? Gostamos de grandes montagens, de árvores grandes. Os 800 quilômetros de luzes natalinas que a Decra usa todos os anos são muito mais complexos do que as primeiras guirlandas comercialmente disponíveis. Quando foram inventadas as primeiras luzes natalinas elétricas? Em 1882, pelo vice-presidente da Edison Company, Edward Johnson. Depois, a General Electric ofereceu cordões com 24 lâmpadas a 12 dólares, o que são 280 dólares de hoje. Essa ideia luminosa costuma ser atribuída a um funcionário da empresa telefônica da Nova Inglaterra. A inspiração veio do trabalho dele. Na companhia telefônica e foram as pequenas lâmpadas dos painéis telefônicos primitivos, isso deu a ele a ideia do que hoje chamamos luzes natalinas. Como a origem das luzes natalinas elétricas, a história de muitas de nossas tradições para as festas faz parte de uma obscura, mas verdadeira, história do Natal. Essa é a razão por que fazemos as coisas estranhas que fazemos a cada mês de dezembro. Por exemplo, cortar uma árvore e colocá-la em nossas salas. Mais de 30 milhões de nós farão isso antes de 25 de dezembro. Mas por quê? A base disso está numa história que acontecia há mais de 2 mil anos. Uma celebração anual praticada pelos antigos povos do norte da Europa. Todo dezembro, no dia mais curto do ano, acontece o solstício de inverno. Ele marcava o dia mais escuro do ano. Mas marcava também a promessa de dias mais longos, e essa era a causa da celebração. Para honrar a ocasião, antigas tribos celebravam um festival de 12 dias que chamavam Yul. Eles usavam o que tinham colhido era tempo de abate de animais. Os animais das fazendas eram mortos porque não era possível alimentá-los nos dias de inverno. Então havia muita carne à mão. A cerveja já estava feita. Era a época perfeita para uma festa. Os nórdicos queimavam uma tora gigante durante os 12 dias da festa. E levavam sempre vivas pinheiros e azevinho para casa. Ao longo dos séculos, o conceito cresceu e depois foi agregado ao nosso hábito moderno da árvore de Natal. Hoje, escolher uma árvore para a família é uma tradição das festas. E todos os anos, fazendeiros americanos cultivam 350 milhões de árvores em 15 mil fazendas de pinheiros de Natal. E isso é quase uma árvore para cada homem, mulher e criança do país. Os cultivadores replantam constantemente. Daqui a anos, a semente de hoje se tornará o ponto central da decoração de Natal de alguém. A coisa mais bonita que já ouvi um cliente dizer foi sobre o pinheiro balsâmico. Quando você abre a porta, ao voltar para a casa do trabalho, você sente o perfume da árvore. E esse perfume é o que faz o Natal. Essa é a maravilha da árvore de Natal. Nem sempre é fácil ver como nossos hábitos modernos se ligam às antigas tradições. O que isso tudo tem a ver com o nascimento de Jesus há mais de 2 mil anos? Para os cristãos, esse momento memorável é quando a história do Natal começa. Como sabemos o que sabemos sobre o nascimento de Jesus? Na verdade, há duas fontes no Novo Testamento para a Natividade. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Um não se refere ao outro. Um pode até ignorar o que o outro escreveu e cada um conta coisas sobre o nascimento de Jesus. E o que tendemos a fazer é juntar as duas histórias para ter uma visão maior do que chamamos Natividade. O Evangelho de Mateus introduz a estrela de Belém. E os sábios chamados magos que trazem presentes ao bebê Jesus. Há um valor simbólico nesses presentes. O que fizeram foi levar coisas realmente preciosas para homenagear essa criança que nasceu modestamente. E há a mensagem de que devemos reconhecer que o nascimento não tem nada de modesto, porque foi um rei que apareceu. Esse é o primeiro exemplo de presente de Natal. Mas ninguém registrou quando isso realmente aconteceu. Ninguém sabe a data certa do nascimento de Jesus. E os primeiros cristãos não celebravam aniversários. Então, como Jesus acabou fazendo aniversário dia 25 de dezembro? Muito antes de Jesus nascer, os romanos celebravam muitas festas pagãs, particularmente em dezembro. E essas festas de fim de ano criaram palco para as festas natalinas modernas. Uma das festas romanas era a Saturnália, que começava no dia 17 de dezembro. E era uma série de festas que duravam de três a cinco dias, talvez sete. Você pode imaginar uma grande festa no escritório, mas de togas. Os romanos trocavam presentes na Saturnália, assim como fazemos no Natal. Os escravos recebiam refeições especiais de seus amos e gozavam de uma liberdade que não tinham o resto do ano. A segunda festa é o Ano Novo. Era uma festa de cinco dias e era muito divertida também. E entre a Saturnália e o Ano Novo, já havia a celebração de um deus romano no dia 25 de dezembro. Esse deus, Mitras. E mais um deus, Sol Invictus. O deus Sol Invictus eram ambos festejados em 25 de dezembro. Como a data caía perto do solstício de inverno, o mesmo evento cósmico celebrado pelas tribos do norte da Europa. Os romanos acendiam fogueiras rituais e velas para afastar a escuridão, a origem das modernas luzes natalinas. O solstício de inverno é o dia mais escuro do ano. E você percebe a escuridão na hora de se levantar e também antes do dia terminar. Você não vê a hora do sol voltar. Pagãos do mundo todo celebravam o dia mais escuro. E nas religiões romanas, o dia se tornou o principal do ano. Depois que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma no século IV, os líderes preferiram absorver a tradição pagã a colocá-la fora da lei. Foi aí que a igreja decidiu celebrar o nascimento de Jesus e escolheu um dia perto do solstício de inverno, 25 de dezembro. Existe uma razão para Jesus ser chamado de a luz do mundo. E é a associação do nascimento de Jesus com o solstício, que era celebrado por diversas outras religiões. Isso ajudou a colocar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. À medida que a igreja continuava a absorver várias tradições antigas, o que emergiu foram duas experiências de Natal. Uma religiosa, a outra nem tanto. Nas igrejas, as festas eram celebradas com um grau bastante alto de solenidade. As pessoas se reuniam, acendiam velas. O Natal era celebrado na véspera. Mas fora da igreja, nas casas particulares e na praça da cidade, o Natal mais parecia uma festa pública de bêbados. No fim, esse Natal grosseiro e secular dominaria o Natal religioso, o que forçou os futuros reformadores a banir as duas modalidades de uma vez. Luzes e enfeites podem ser o principal aparato de nosso Natal moderno. Mas para as crianças, a única necessidade real é um velhote alegre barbado, numa roupa vermelha. Ho, 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 ho! 20 milhões de crianças visitam Papai Noel todos os anos, incluindo vários milhares na cidade do Papai Noel. Um parque temático de Natal no New Hampshire. Onde as crianças também podem mimar uma autêntica rena. Os machos chegam a 150 ou 180 quilos. É quando as crianças entram no celeiro e ficam, ah, sabe, admiradas. Ninguém acredita que sejam tão grandes e depois dão a eles biscoito, ou cenouras, ou maçãs. É uma coisa realmente incrível. E essas renas realmente voam, mas só na véspera de Natal. Antigos foliões teriam dificuldade de reconhecer o Natal moderno. Mas se você acha que as festas há séculos eram um idílico período de paz, reconsidere. O Natal era mundano, desregrado e divertido. Na Alta Idade Média, entre 1400 e 1500, as festas de Natal só se espalharam. Reis falavam de como davam grandes festas de Natal, dar presentes ficou muito popular, e a tradição das luzes e de queimar um tronco ganhou muita popularidade. Mas o Natal também era um dia solene na igreja, passado em oração. E todos esses natais religiosos e seculares tinham suas próprias músicas, assim como temos hoje. Nas igrejas haviam sinos, música sacra, e ela era cantada em latim. E gradualmente se viu o desenvolvimento, no século XII, dos cânticos de Natal. Esses eram cantados em idioma local e não em latim, em linguagem que todos entendiam. Qualquer um podia apreciar as músicas. As pessoas podiam cantar junto. E logo virou tradição não cantar essas músicas só na igreja. Mas os natais medievais não tinham só cantos. Havia muita bebida, e os foliões imploravam de porta em porta um gole da bebida local, embebedando-se a cada nota que cantavam. Então, o Natal parecia qualquer coisa. Menos uma festa solene, uma festa orientada para os relatos bíblicos. Parecia outra coisa. Aliás, francamente, parecia o que sempre foi. Uma espécie de festival de celebração e farra. No século XVII, os reformistas religiosos estavam perdendo a paciência com as tradições cristãs mais desbragadas. Resolveram que as festas eram simplesmente excessivas, e decidiram banir o Natal de uma vez. Mas como o Natal poderia virar ilegal? Houve uma espécie de retrocesso contra o Natal. Entre grupos protestantes, era visível o desejo de não celebrar o Natal, ou repúdio ao Natal como uma invenção católica, realmente algo que a igreja católica deixou acontecer. Na Inglaterra, o Natal foi banido de vez, mas foi por pouco tempo. De poucos anos, uma visão mais restrita das festas estaria de volta. Mas o Natal também teria suas dificuldades no Novo Mundo, no início do século XVII. Devotos colonizadores ingleses viam as festas com maus olhos, e quando colonizadores europeus vieram à América, a recém-formada colônia de Massachusetts não quis saber da festa, e em 1659 também baniu o Natal. Os puritanos da Nova Inglaterra sabiam muito bem da origem pagã da celebração do solstício de inferno, e quiseram evitar qualquer associação com isso. Um puritano comentou que o Natal era o naufrágio da castidade, e outro, em Boston, disse que o homem desonrava mais a Cristo nos 12 dias das festas do que nos outros 12 meses do ano. As colônias começaram a se espalhar costa abaixo, e colonizadores da área do meio atlântico eram muito menos conservadores. Em meados do século XVIII, esses colonizadores tinham adotado muitas tradições de Natal da Europa. Mas muita gente mantinha viva a antiga atitude de festa desbragada. Na Virgínia, por exemplo, a maioria das pessoas celebrava as festas com um jantar entre amigos. E os registros coloniais e do começo da república estão cheios de exemplos dessas pessoas. Por exemplo, uma família da Virgínia estava dando um jantar de Natal. Os festeiros ficaram sabendo e começaram a bater na porta e a usar o velho ritual, nos dê comida e bebida, ou vamos jogar pedras nos vidros. Portanto, as duas tradições estavam aí. Com o tempo, a América amadureceu, e também os costumes de Natal, quando os ricos lançaram uma cruzada contra os excessos do Natal. Respeitáveis americanos de classe média queriam pegar a festança de Natal, a festança pública que acontecia nas ruas, e levar isso para casa. Eram pessoas com propriedades e tinham medo da destruição, tinham medo de perder o que tinham. Então, eles queriam pegar esse evento público, grosseiro, tirá-lo das ruas e levá-lo para dentro de casa. Além de colocar o foco do Natal na família, em uma reunião particular que aconteceria em casa. Esse esforço foi mais deliberado, e muito bem sucedido, na progressista cidade de Nova York. Seus fundadores, os holandeses, adotaram de seu velho mundo o hábito de natais caseiros. e um nova-iorquino professor universitário com dotes poéticos. Mudaria a face do Natal para sempre. Cidade de Nova York Cidade de Nova York A Big Apple A cidade que nunca adorbe A terra natal do... Natal? Isso mesmo, a cidade de Nova York moldou o Natal. O Natal moderno e secular que celebramos hoje, mais do que qualquer outra cidade do mundo. E isso foi por causa do esforço de dois talentosos nova-iorquinos que viveram no século XIX. Eles reinventaram os costumes de Natal de um velho mundo para criar nossas modernas festas americanas e ajudariam a moldar a imagem do bom e velho Papai Noel. A Nova York que eles conheceram era a grande metrópole da América. Uma cidade no ritmo da Revolução Industrial que estava transformando a América da noite para o dia. Nova York nos anos 1800 era uma cidade que vivia na mudança. A população explodia. Havia novas indústrias, havia novas lojas que cresceram muito e que deram os fundamentos do que se tornou a comercialização do Natal. Mas ela não era só uma cidade atenta às mudanças. Era também uma cidade atenta a novas ideias. Clement Clark Moore, um professor nova-iorquino de literatura grega e oriental, teve uma ideia que mudaria o Natal para sempre. Em 1822, ele escreveu um poema de 56 linhas que se chamava A Visita de São Nicolau, hoje mais conhecido como A Véspera de Natal. Quase com uma só mão, ele criou a moderna visão americana do Natal. O que há de interessante no poema de Moore é que ele refinou várias tradições no começo do século XIX. Juntou todas elas e acrescentou uma própria de sua imaginação. O poema de Moore se tornou uma abertura, um divisor de águas de como o Natal era celebrado. O assunto de Moore era o Papai Noel como o conhecemos hoje. Ele se inspirou em duas figuras lendárias do velho mundo. Uma era São Nicolau, um bispo do século IV, famoso por dar presentes e conhecido por deixar os presentes em meias. A outra era Sinterklaas, a versão holandesa de São Nicolau. Sinterklaas tinha se mesclado um pouco com Odin, o deus pagão das festas que voava pelos céus em um cavalo de oito patas. Antes da metade do século XIX, Papai Noel vinha em várias formas. Ele vinha de barco a cavalo ou em um treinó. E tudo isso foi codificado e reduzido na América, muito em Nova Iorque. As duas lendas do velho mundo eram ricas em detalhes, muitos dos quais Moore decidiu deixar de fora. Um dos omitidos foi uma figura com cara de diabo, companheiro de São Nicolau. E que podia trazer um chicote para castigar crianças desobedientes. Ou pior, No norte da Europa havia uma espécie de figura diabólica que acompanhava São Nicolau. Tinha chifres, uma longa língua vermelha, era coberto de pelos, tinha rabo e casco. E ele entrava logo depois de... São Nicolau. E uma cena em especial mostra dois menininhos encolhidos de medo, porque na porta estava a figura diabólica de Krampus. Mas o Papai Noel de Clement Clark Moore só personificava o bem. E Moore introduziu várias novas características nele. Ele o vestiu com roupa americana, deu a ele um cachimbo e o retratou não como um padre, mas como um sorridente e alegre doente, com brilho nos olhos. Nas costas, ele levava um saco cheio de brinquedos para as crianças da casa. Moore também deu a ele um trenó, que voava pelo céu e era puxado não por um cavalo, mas por oito renas, cada uma com seu nome. Vamos Dasher! Vamos Dancer! Vamos Prancer! Vamos Vixen! Vamos Comet! Vamos Cupid! Vamos Donder! E Blitzen! O poema de Clement Clark fascinou os americanos do século XIX. Ele criou um novo tipo de Natal, nem grosseiro, nem religioso, mas centrado no lar e na família. Nas décadas que se seguiram, vários artistas expandiram as imagens de Clement Clark, mas a visão dele foi a que ficou. Uma coisa interessante do poema é que os editores mudaram a última linha. Na versão original de Moore estava Um alegre Natal para todos e a todos uma boa noite. A maioria dos livros trocou o alegre por feliz. Por mais icônico que fosse o Papai Noel de Clement Clark, ele ainda não era a figura totalmente formada que conhecemos hoje. O Papai Noel dele não tinha oficina no Polo Norte, nem duendes, nem cartas das crianças, nem a listas de bons e maus. De onde vieram esses detalhes? Vamos dar o crédito a outro nova-iorquino, o ilustrador Thomas Nest. Ele pegou o Noel de Clement e produziu a versão definitiva para as gerações futuras. Thomas Nest foi um dos grandes ilustradores do século XIX e criou muitas das imagens que vemos hoje. O burro do Partido Democrático e o elefante do Republicano foi ele quem criou. A imagem do tio Sam, que conhecemos, foi uma criação de Thomas Nest. E ele também é a pessoa que nos deu a moderna versão do Papai Noel. Em 1862, uma das maiores revistas americanas, a Harper's Weekly, pediu que Nest desenhasse ilustrações de Natal. Ele transformou o bom velhinho de Clement em alguém maior e mais imponente. E ele se tornou seu avô. Deu a ele uma espessa e longa barba branca, que era a imagem de uma pessoa rica no mundo vitoriano. Ele usava um casaco vermelho com adornos brancos, botas pretas, um cinto de fivela e um cachimbo. A imagem de Nest e de Papai Noel se tornou indelével. E a cada Natal, ficou mais rica em detalhes. Nest fez isso ano após ano. Ele criou muitas coisas que associamos a Papai Noel. A lista de bons e maus, a casa no Polo Norte. E isso se tornou a imagem de Papai Noel. Uma razão pela qual os americanos adoraram o Papai Noel de Nest e Clement é que ele celebrava a infância. Um novo olhar sobre a criança só tinha aparecido recentemente no país na trilha da Revolução Industrial. Você tem que se remeter a como as crianças eram vistas no começo do século XIX, quando eles eram vestidos como pequenos adultos e se esperava que se comportassem como adultos. Pela metade do século, as coisas começaram a mudar e tudo foi mais orientado para o lar. Então as crianças se tornaram o centro da sociedade vitoriana. E no meio do século XIX, a árvore de Natal, uma variação do antigo costume nórdico de trazer o verde para casa, se tornou a peça central do familiar Natal norte-americano. E tudo por causa de um desenho. Em 23 de dezembro de 1848, o jornal Illustrated London News publicou uma imagem da Rainha Vitória e do Príncipe Albert com a família reunida em volta de uma árvore de Natal, parte da tradição alemã de Albert. A Inglaterra se apaixonou imediatamente. Dois anos depois, a mesma imagem de Vitória e Albert foi republicada em uma revista americana muito popular com algumas alterações. Tiraram a coroa da Rainha Vitória e tiraram o bigode do Príncipe Albert para que parecessem um pouco mais americanos. Foi uma maneira de dizer à classe média americana que comprava a revista que valia a pena ter essa tradição em casa. A árvore de Natal tinha chegado oficialmente à América. Em 1856, o presidente Franklin Pierce pôs uma na Casa Branca. Papai Noel, redefinido em Amigo das Crianças, e árvores de Natal elaboradamente decoradas ajudaram a transformar o Natal. Uma festa antes comandada por grosseiras bebedeiras era agora tempo de celebração da família. Mas no início do século XX, Papai Noel e o Natal mudaram de novo. Papai Noel se transformaria em vendedor. E o Natal em bonança para os lojistas. Para 79 milhões de compradores, a temporada de Natal começa no dia seguinte ao de ação de graças, quando é dado o sinal dos varejistas para a chamada Sexta-feira Negra. Sabe-se que a Sexta-feira Negra é o dia do ano em que mais se vende. Mas, de fato, isso é um mito. O dia em que mais se vende varia muito, mas costuma ser mais próximo do Natal. em meados de dezembro. Por isso, os shoppings se enfeitam, eles se preparam para o Natal. Além de ser atencioso e caloroso e solícito para com o próximo, também é hora de pensar em comprar presentes. Mas como o Natal ficou tão comercial? E como toleramos e até celebramos isso? Já em meados do século XIX, o Natal tinha influenciado lojas e armazéns que comercializavam as festas para o consumidor. Com o papel de embrulho especial, cartões de Natal, enfeites e, principalmente, brinquedos. Era a época da Revolução Industrial, cuja marca foi criar inúmeras coisas baratas e criar uma classe média que tinha dinheiro e queria comprar essas coisas. Então, não é difícil ver por que Papai Noel foi adotado pelos lojistas. A primeira vez que uma loja de departamentos usou Papai Noel para vender bens foi na década de 1840. Papai Noel apareceu na propaganda de uma loja de departamentos como uma ilustração parecida ao São Nicolau holandês. Um velhinho que descia por uma chaminé e, de 1874 em diante, apareceram inúmeras companhias que usaram Papai Noel como vendedor. Muitas imagens estranhas como saindo de uma chaminé ou vendendo carvão, por exemplo. Ou vendendo sapato ou qualquer coisa. Ele é um vendedor quase desde sempre na América. Com o passar do tempo, Noel passou a vender mais do que produtos. Ele vendia o próprio Natal e a suave nostalgia que ele invocava. Durante duas guerras mundiais, Noel lembrou aos soldados pelo que estavam lutando e ajudou na caridade aos desfavorecidos. Noel vendeu a própria ideia de Natal como um tempo de paz e boa bondade entre os homens. E em 1940, o papel de Papai Noel como ícone da propaganda deu a ele uma aparência padrão. O pintor Norman Rockwell reinterpretou a roupa vermelha e a barba branca do Noel de Thomas Nest e o trouxe para o século XX. As capas de revistas de Rockwell e cartões de boas festas mostravam o Papai Noel grande e bonachão. E outros seguiram o caminho de Rockwell. As lojas de departamento começaram a padronizar Papai Noel. A começar, ele ficou de vermelho e branco quase sempre. Isso ajudou a fixar a imagem, a torná-lo mais jovial, mais suave, mais agradável para a família. Em 1939, enquanto ilustrações como as de Rockwell melhoravam a aparência de Noel, o agente publicitário Robert May criava um novo ícone para as festas, uma rena de nariz vermelho chamada Rudolph. Rudolph foi criado para a loja de departamentos Montgomery Ward, de Chicago. Eles queriam criar uma espécie de folheto, um brinde de Natal, digamos. Ele escreveu um panfleto com 38 páginas em verso sobre uma rena triste que ele chamou o rena de nariz vermelho, mas acharam que ela devia ter um nome melhor e virou Rudolph. Foi um sucesso. Em 1949, o cunhado de May, o compositor Johnny Marx, pôs Rudolph em música. Ele escreveu a canção e a deu a Gene Autry, que não gostou nada da música e que não queria gravá-la. Mas a mulher de Gene Autry disse, a música é boa, você deve gravar. No fim, Autry concordou em gravar a música, mas só como o lado B de um de seus discos. Lado B, ou não, Ludov, se tornou o maior sucesso da carreira de Autry. cantada por milhões há 60 anos, a história da ex-esquiva rena entrou para a história. É o perfeito exemplo de alguém que não era popular, que depois de só receber gozação das pessoas, acaba como herói. Não é isso que todos queremos? Não é à toa que a história deu certo. Rudolph, a rena de nariz vermelho, se tornou uma das canções mais populares de todos os tempos. Mas é uma canção infantil. Outra canção natalina destinada à imortalidade, mais ou menos da mesma época, mas destinada aos adultos, foi escrita por Irving Burling e cantada por Bing Crosby. E é o maior de todos os sucessos, White Christmas. White Christmas é uma canção escrita para um filme de 1942, Duas Semanas de Prazer. Era estrelado por Bing Crosby. Era uma espécie de corrida pelos feriados americanos. E o Natal era um deles. A música não pegou muito. Era a primavera de 1942 e tínhamos entrado em guerra, mas ela pegou no outono de 1942, quando a América estava quase chegando à marca de um ano em guerra. E as centenas de milhares, quase milhões de soldados americanos iam passar seu primeiro Natal longe de casa. E aí sim, a música teve um forte apelo emocional e nostálgico. As vendas explodiram em outubro, novembro e dezembro de 1942. White Christmas é um dos mais bem-sucedidos discos de todos os tempos e isso há mais de 50 anos. Os valores simples que a música contém, os valores do Natal, eram o grande desejo dos soldados na América do pós-guerra. Em 1946, eles acharam esses valores no clássico dos clássicos de todos os filmes de Natal. A felicidade não se compra. A felicidade não se compra começou como uma história curta chamada O Maior Presente de Philip Van Dorenstern. A história acabou nas mãos de Frank Capra que tinha acabado de voltar da guerra onde ele tinha feito uma série de filmes de propaganda para o exército americano. O diretor vencedor do Oscar produziu uma obra prima sentimental sobre George Bailey, um homem que vê como o mundo seria se ele não tivesse nascido. É um filme Yin-Yang, entende? O Yin é Bedford Falls. Isso foi de graça. E o Yang é Pottersville e você vê o outro lado das pessoas e o que elas poderiam ter sido. Mãe! Mãe! O que você quer? Mãe! Sou George! Achei que se lembraria de mim. Anos depois de ser lançado A Felicidade Não Se Compra foi redescoberto pelas gerações mais jovens na televisão. Exibido mais e mais a cada ano, ele acabou se tornando mais um hábito querido das festas, indicando o reconforto dos rituais e das tradições. Ao meu irmão George, o homem mais rico da cidade. O grande sucesso de A Felicidade Não Se Compra provou que o Natal e a televisão eram uma poderosa combinação. Nos anos 1960, os animadores produziriam especiais destinados a se tornar tradições. Esperava-se que um desses especiais de festas fosse um fracasso, mas não, ele se tornou um clássico. Ela entrou para a história com o nome de Revolta dos Malês, porque assim eram chamados os escravos muçulmanos que organizaram um levante em Salvador no começo de 1835. A expressão Malê vem da palavra Yorubá e Malê, que significa justamente muçulmano. Os Malês que viviam na Bahia eram escravos que praticavam a religião islâmica e a maioria deles tinha vindo da Nigéria, pertencente ao grupo Nagô. A revolta eclodiu em 25 de janeiro de 1835, um domingo. Ela envolveu cerca de 600 homens, número que, conforme o historiador João José dos Reis, o maior especialista nesse conflito, equivaleria a cerca de 24 mil pessoas nos dias de hoje. Os revoltosos saíram do Porto da Barra em direção ao centro de Salvador. Eles queriam tomar a cidade e, segundo alguns pesquisadores, sonhavam em instaurar uma monarquia islâmica, prendendo, matando ou escravizando todos os moradores não-muçulmanos, fossem eles brancos, mulatos ou até negros. Mas o levante durou apenas dois dias e as forças militares logo conseguiram prender mais de 300 rebeldes. Muitos foram condenados aos trabalhos forçados, ao exílio ou às chibatadas. 16 líderes receberam a pena de morte, mas no fim apenas quatro foram mesmo executados. O fuzilamento se deu no dia 14 de maio de 1835 e pôs fim a uma das mais impressionantes revoltas de escravos já ocorridas no país. Na escola, em geral, nos ensinam que a história do Brasil sempre foi mansa e pacífica e que somos uma nação construída por homens cordiais. Mas a revolta dos malês mostra que a trajetória do país é repleta de sangue, suor, de som e fúria. Como, aliás, é a história do mundo. Uma história humana, humana até demais. Fique ligado. O Natal na América evoluiu ao longo dos séculos, em ritmo com a própria nação, em rápida mudança. Mas até mesmo os dias de hoje, o Natal permanece uma festa familiar cheia de nostalgia e de lembranças da infância. Podemos, como que, recuperar a inocência de nossa infância antes de nos tornarmos gente durona, cínica e horrorosa, entende? Quando viemos o mundo de outro modo, mais generoso e gentil e nunca é tarde para voltar a ver as coisas como as víamos. O poder do Natal de espalhar alegria e criar boas lembranças explodiu com a ascensão de uma instituição que as crianças adoram tanto quanto o Natal. A televisão. Nos anos 1960, as crianças contemplaram a idade de ouro da TV. A idade do ouro dos especiais de Natal começou nos anos 60 e foi até os anos 70. Os especiais se dirigiam especialmente às crianças, apesar de serem sofisticados o suficiente para entreter os adultos. O primeiro desenho animado especial de Natal estreou em 1962. O conto de Natal de Mr. Magoo, uma adaptação da grande história de Charles Dickens. Se você pensar friamente, é uma estranha combinação de Mr. Magoo e um conto de Natal. Ele era um personagem engraçado e fez um papel dramático da literatura clássica. O Natal é uma enganação. Feliz Natal! Chega disso de Feliz Natal! Se fosse por mim, qualquer bobo que saísse por aí dizendo Feliz Natal a todos, deveria ser cozido no seu próprio caldo e enterrado com galho de azevinho no coração. Ora, enganação! Acho que é a melhor versão de um conto de Natal que já filmaram. Depois de O Conto de Natal de Mr. Magoo, vieram inúmeros especiais de animação destinados a serem revistos a cada Natal em décadas futuras. Rudolph, a rena de nariz vermelho, Frosty, o homem de neve, Papai Noel, vem à cidade. Deixe-me fazer um pouco de mágica. E como Grinch roubou o Natal de Dr. Zuz. Mas, em 1965, um especial estrelado por um menino de cabeça redonda que procurava o sentido do Natal superou a todos. Em 1965, recebemos uma chamada da agência de propaganda McCarrickson que representava a Coca-Cola. Disseram, você ou o Sr. Schultz já pensaram em fazer um filme de Natal com Charlie Brown? Eu menti e disse, com certeza. Chamei Spark, nosso apelido para o Sr. Schultz e disse, acho que acabei de vender o Natal de Charlie Brown. E ele disse, o que é isso? Respondi, é o que você vai escrever amanhã. Mendelssohn e o animador Bill Melendez tinham de criar um especial de animação de 30 minutos em apenas 6 meses. E fizeram escolhas criativas, radicais, como, por exemplo, usar atores infantis para as vozes. Eu tinha 9 anos. Eles tinham 8 anos e 7 anos. Estávamos em um estúdio pulando e correndo, tocando bateria e tudo mais, porque era um estúdio de gravação onde, por exemplo, os dois gravaram um álbum. O trabalho progredia, mas o tempo era curto. O filme foi terminado mais ou menos uma semana antes de ir ao ar. Depois o levamos à CBS e três pessoas não gostaram nada do que viram e disseram vamos ter de exibir porque está programado para daqui a 4 dias. Valeu a tentativa, mas o filme não funciona. Então nosso caminho foi muito difícil. Foi incrível ele simplesmente ter ido ao ar. Um dos problemas que preocupava a todos era a insistência de Schultz em citar a Bíblia. Um de nós disse você acha que podemos animar um menino lendo a Bíblia? Você acha que pode ser? E me lembro que ele disse na hora se nós não pudermos quem vai poder? Será que alguém sabe me dizer do que se trata o Natal? É claro, Charlie Brown. Eu posso explicar do que se trata o Natal. E havia nas redondezas pastores de ovelhas cuidando de seus rebanhos à noite quando Lou, o anjo do Senhor apareceu a eles. O desenho foi encenado em um formato muito simples e do modo como Cristia, o maravilhoso ator leu o texto, o desenho se tornou um momento inesquecível da história da animação. Porque para vocês nasceu hoje na cidade de Davi um salvador, o Cristo Senhor. O sucesso de o Natal de Charlie Brown provou mais uma vez que o Natal religioso e o secular não são mutuamente exclusivos. Cada um dá seu charme às festas. É disso que se trata o Natal, Charlie Brown. Meio século depois que Linus pronunciou suas memoráveis palavras, o Natal continuou a se ajustar a tempos de mudança. Em 1968, a tripulação da Apolo 8 passou o Natal no espaço, quando a nave orbitou a Lua pela primeira vez na véspera de Natal. Encerramos desejando boa noite e boa sorte. Um feliz Natal e que Deus abençoe a todos vocês na boa e velha Terra. Mais recentemente, o Natal foi revolucionado pela internet. Nela, simples cliques em sites como a Amazon adicionaram à rede o vocabulário de Natal. A segunda-feira cibernética se juntou à Sexta-feira Negra como um marco para o varejo. É realmente notável, mas nos últimos 20 anos houve uma revolução no modo como fazemos compras de Natal há 20 anos. Você tinha que ir até um shopping center ou uma grande loja de departamentos e isso levava tempo. Agora você se senta na frente do seu computador, bate ali algumas teclas e... Feito! É mais rápido, é mais eficiente, mas, sabe, não é mais tão gostoso. Essas são as últimas alterações em uma velha história, a das muitas maneiras como celebrarmos uma antiga festa. de telas se que surgiram. fina, antes de ver um e com certeza doja não é perica diga um aperçado mais Legenda por Sônia Ruberti 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 dias da festa. E levavam sempre vivas pinheiros e azevinho para casa. Ao longo dos séculos, o conceito cresceu e depois foi agregado ao nosso hábito moderno da árvore de Natal. Hoje, escolher uma árvore para a família é uma tradição das festas. E todos os anos, fazendeiros americanos cultivam 350 milhões de árvores em 15 mil fazendas de pinheiros de Natal. E isso é quase uma árvore para cada homem, mulher e criança do país. Os cultivadores replantam constantemente. Daqui a anos, a semente de hoje se tornará o ponto central da decoração de Natal de alguém. A coisa mais bonita que já ouvi um cliente dizer foi sobre o pinheiro balsâmico. Quando você abre a porta, ao voltar para a casa do trabalho, você sente o perfume da árvore. E esse perfume é o que faz o Natal. Essa é a maravilha da árvore de Natal. Nem sempre é fácil ver como nossos hábitos modernos se ligam às antigas tradições. O que isso tudo tem a ver com o nascimento de Jesus há mais de dois mil anos? Para os cristãos, esse momento memorável é quando a história do Natal começa. Como sabemos o que sabemos sobre o nascimento de Jesus? Na verdade, há duas fontes no Novo Testamento para a natividade. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Um não se refere ao outro. Um pode até ignorar o que o outro escreveu e cada um conta coisas sobre o nascimento de Jesus. E o que tendemos a fazer é juntar as duas histórias para ter uma visão maior do que chamamos na atividade. O Evangelho de Mateus introduz a estrela de Belém. E os sábios chamados magos que trazem presentes ao bebê Jesus. Há um valor simbólico nesses presentes. O que fizeram foi levar coisas realmente preciosas para homenagear essa criança que nasceu modestamente. E há a mensagem de que devemos reconhecer que o nascimento não tem nada de modesto, porque foi um rei que apareceu. Esse é o primeiro exemplo de presente de Natal. Mas ninguém registrou quando isso realmente aconteceu. Ninguém sabe a data certa do nascimento de Jesus. E os primeiros cristãos não celebravam aniversários. Então, como Jesus acabou fazendo aniversário dia 25 de dezembro? Muito antes de Jesus nascer, os romanos celebravam muitas festas pagãs, particularmente em dezembro. E essas festas de fim de ano criaram palco para as festas natalinas modernas. Uma das festas romanas era a Saturnália, que começava no dia 17 de dezembro e era uma série de festas que duravam de três a cinco dias, talvez sete. Você pode imaginar uma grande festa no escritório, mas de togas. Os romanos trocavam presentes na Saturnália, assim como fazemos no Natal. Os escravos recebiam refeições especiais de seus amos e gozavam de uma liberdade que não tinham o resto do ano. A segunda festa é o Ano Novo. Era uma festa de cinco dias e era muito divertida também. E entre a Saturnália e o Ano Novo, já havia a celebração de um deus romano no dia 25 de dezembro. Natal. Fazem-se árvores, ligam-se luzes. Não há melhor lugar do que nossa casa para as festas. Um empolgante período de presentes e festas e que só os sovinas não gostam. Mas onde começou essa tradição? Por que penduramos meias? Quando começamos a cantar cânticos de Natal e a decorar árvores? Como Papai Noel acabou usando vermelho, um trenó e oito pequenas remas? Há histórias ocultas atrás de nossos hábitos modernos. Umas são obscuras e místicas. Outras são só para ganhar dinheiro. Então, prepare-se para a verdade por trás das festas que adoramos. Esta é a verdadeira história do Natal. A verdadeira história do Natal. Já é quase Natal de novo. A temperatura cai, blocos de neve caem e as cidades grandes e pequenas parecem começar a se enfeitar cada vez mais cedo. O período das festas começa na maioria dos lugares depois do Halloween. E isso porque é um enorme negócio no país inteiro. O gasto com efeitos de festas e presentes se eleva a 15 bilhões de dólares por ano. Há um Papai Noel em cada shopping de costa a costa. Com um trenó cheio de brinquedos e há luzes. Muitas e muitas luzes. Gostamos de luzes como crianças. Todos nós já entramos no carro da família e saímos para a cidade para ver as luzes. A Becra Light Industries é uma das maiores empresas de enfeites para as festas dos Estados Unidos. Seus projetistas e artesãos criam os mais atraentes motivos natalinos para praças públicas e shopping centers do país todo. Gostamos de grandeza, entende? Gostamos de grandes montagens, de árvores grandes. Os 800 quilômetros de luzes natalinas que a Becra usa todos os anos são muito mais complexos do que as primeiras guirlandas comercialmente disponíveis. Quando foram inventadas as primeiras luzes natalinas elétricas? Em 1882, pelo vice-presidente da Edison Company, Edward Johnson. Depois, a General Electric ofereceu cordões com 24 lâmpadas a 12 dólares, o que são 280 dólares de hoje. Essa ideia luminosa costuma ser atribuída a um funcionário da empresa telefônica da Nova Inglaterra. A inspiração veio do trabalho dele na companhia telefônica e foram as pequenas lâmpadas dos painéis telefônicos primitivos. Isso deu a ele a ideia do que hoje chamamos luzes natalinas. Como a origem das luzes natalinas elétricas, a história de muitas de nossas tradições para as festas faz parte de uma obscura, mas verdadeira, história do Natal. Essa é a razão por que fazemos as coisas estranhas que fazemos a cada mês de dezembro. Por exemplo, cortar uma árvore e colocá-la em nossas salas. Mais de 30 milhões de nós farão isso antes de 25 de dezembro. A base disso está numa história que acontecia há mais de 2 mil anos, uma celebração anual praticada pelos antigos povos do norte da Europa. Todo dezembro, no dia mais curto do ano, acontece o solstício de inverno. Ele marcava o dia mais escuro do ano. Mas marcava também a promessa de dias mais longos, e essa era a causa da celebração. Esse deus, Mitras, e mais um deus, Sol Invictus. O deus Sol Invictus eram ambos festejados em 25 de dezembro. Como a data caía perto do solstício de inverno, o mesmo evento cósmico celebrado pelas tribos do norte da Europa. Os romanos acendiam fogueiras rituais e velas para afastar a escuridão, a origem das modernas luzes natalinas. O solstício de inverno é o dia mais escuro do ano, e você percebe a escuridão na hora de se levantar e também antes do dia terminar. Você não vê a hora do sol voltar. Pagãos do mundo todo celebravam o dia mais escuro, e nas religiões romanas, o dia se tornou o principal do ano. Depois que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma no século IV, os líderes preferiram absorver a tradição pagã a colocá-la fora da lei. Foi aí que a igreja decidiu celebrar o nascimento de Jesus, e escolheu um dia perto do solstício de inverno, 25 de dezembro. Existe uma razão para Jesus ser chamado de a luz do mundo, e é a associação do nascimento de Jesus com o solstício, que era celebrado por diversas outras religiões. Isso ajudou a colocar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. À medida que a igreja continuava a absorver várias tradições antigas, o que emergiu foram duas experiências de Natal. Uma religiosa, a outra nem tanto. Nas igrejas, as festas eram celebradas com um grau bastante alto de solenidade. As pessoas se reuniam, acendiam velas, o Natal era celebrado na véspera. Mas fora da igreja, nas casas particulares e na praça da cidade, o Natal mais parecia uma festa pública de bêbados. No fim, esse Natal grosseiro e secular dominaria o Natal religioso, o que forçou os futuros reformadores a banir as duas modalidades de uma vez. Luzes e enfeites podem ser o principal aparato de nosso Natal moderno. Mas para as crianças, a única necessidade real é um velhote alegre barbado, numa roupa vermelha. Ho, 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 ho! 20 milhões de crianças visitam Papai Noel todos os anos, incluindo vários milhares na cidade do Papai Noel. Um parque temático de Natal no New Hampshire. Onde as crianças também podem mimar uma autêntica rena. Os machos chegam a 150 ou 180 quilos. É quando as crianças entram no celeiro, ficam, ah, sabe, admiradas. Ninguém acredita que sejam tão grandes e depois dão a eles biscoito, ou cenouras, ou maçãs. É uma coisa realmente incrível. E essas rena realmente voam, mas só na véspera de Natal. Antigos foliões teriam dificuldade de reconhecer o Natal moderno. Mas se você acha que as festas há séculos eram um idílico período de paz, reconsidere. O Natal era mundano, desregrado e divertido. Na Alta Idade Média, entre 1400 e 1500, as festas de Natal só se espalharam. Reis falavam de como davam grandes festas de Natal, dar presentes ficou muito popular, e a tradição das luzes e de queimar um tronco ganhou muita popularidade. Mas o Natal também era um dia solene na igreja, passado em oração. E todos esses natais religiosos e seculares tinham suas próprias músicas, assim como temos hoje. Nas igrejas, haviam sinos, música sacra, e ela era cantada em latim. E gradualmente se viu o desenvolvimento, no século XII, dos cânticos de Natal. Esses eram cantados em idioma...